Olá, estamos começando mais uma visita ao Woodflow, a plataforma que conecta produtores e compradores de madeira. E hoje eu estou na cidade Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná, e nós vamos conhecer a Madeval, uma indústria especializada na produção de pino cerrado próprio para utilizar em embalagens e pallets. Vamos juntos? Eu estou aqui com o Luiz, que é o gerente industrial na Madeval. Ele vai acompanhar a gente hoje e mostrar para a gente todo o processo de produção deles. Luiz, conta para a gente aqui o pátio de recebimento de madeira cerrada, que vem de outra unidade, né? Isso mesmo, Gustavo. Aqui que chega a madeira altamente cerrada, já classificada, né? E aqui a gente seleciona as medidas, a espessura e a largura, né? Em seguida a gente já recue para a estufa, né? Então esse processo aqui é super rápido. Conforme o plano de produção, vocês escolhem os pallets e mandam lá para a estufa? Isso, tem que ser ágil, né? E daqui então, vocês mandam lá para secar? Quantas estufas vocês têm hoje? Nós estamos com oito estufas aí, a capacidade é de 90 metros cada estufa, né? Vamos acompanhar lá esse processo? Vamos sim, Gustavo. Então, Gustavo, então aqui são as nossas estufas, né? Que devido a quando chega a madeira ali fora, a gente tem seguida, recolhe, né? Colocamos aqui as nossas estufas, né? Vocês têm oito estufas hoje? Isso, exatamente, Gustavo. Oito estufas aí, eu trouxe uma frontinha para a sacagem, cara. Qual a capacidade de produção total de vocês hoje? A capacidade mensal nossa hoje está sendo de seis mil cúbicos. E todas essas estufas são certificadas KD-HT? Todas eram certificadas. Todas com o HT, com certeza. Tudo devido conforme o mercado que vive, né? A documentação, tudo isso. Própria para exportação da madeira seca, para a embalagem, né? Corrento. Corrento. Então, Luiz, a madeira saiu da estufa, a seca, ela vem para essa linha, né? O que vocês fazem aqui? Aqui, Gustavo, no caso, a madeira pós-seca, né? No caso, aqui vem para a classificação, né? Para a estufagem e classificação, né? A grade A, a grade B e a grade Cera. Vocês têm três qualidades, então. A exportação, geralmente, é A ou B, né? Isso, exatamente, exatamente. E vocês possuem quantas linhas dessas do estufadeiro? Do estufadeiro, nós estamos com duas linhas. Duas linhas do estufadeiro. A capacidade aí de estufagem é de uns 150 cúbicos por dia, né? E saiu daqui, classificada, ela vai para o encarnamento, é isso? Exatamente. Vai para o encarnamento ali, e assim vai para a expedição. Vai para a exportação. Então, é isso aí, Gustavo. Saiu da estufagem, da classificação, e aí, em seguida, a gente traz aqui para a prensa, né? Que é a prensa, o quarto, né? Para a fita ficar bem esticada, para não ter perigo de escapar os cálculos. Então, esse é o nosso processo. Ficar bem firme o par, então a gente usa a prensa hoje. Vocês garantem que o par te sai inteiro, e chega inteiro também para o cliente? Com certeza, né? Com esse processo aí, a gente tem para garantir isso. Luiz, esse aqui é o produto final, então, embalado, seco, certificado, pronto para exportação, né? Isso mesmo, Gustavo. Esse é o processo final para embarcação, né? Esse é devidamente já estopado, classificado e prensado ali, né, cara? E colocado a fita, tudo certinho já. Quais medidas vocês podem produzir hoje no pino? A nossa medida hoje, a mínima, no caso, a gente faz aí a 933, né? E a máxima que nós fazemos, que seria a CB, né? Que nós fazemos a máxima, que seria a 1.216 o comprimento, né? E espessura, qual a mínima e máxima? A espessura aí, a mínima é a 75, a que a gente faz, né? E a máxima é a 138, hoje, que a gente está trabalhando até a 140, né, no caso, a gente produz ela. De 15 milímetros até o máximo? É da 15 a 17 milímetros, a gente trabalha nessa espessura aí, né? E o acabamento, ele pode ser tanto os pinos quatro cantos retos, Mas também vocês já fizeram ela chanfrada. Correto, Gustavo. Até a gente já tem ali o maquinário, a chanqueadeira, né? Onde também, caso o freguês tiver o... Se tiver a chanqueadeira, no caso, do tipo da madeira, a gente pode chanquear. A gente também tem a... A gente já sai da produção já chanqueada, já ela. Então, a gente tem esse processo que a gente consegue fazer aqui na empresa também. Estamos aqui na Madeval. Quem está comigo é o Valdemar, diretor, que vai contar um pouco pra gente da história deles. E aí, Valdemar, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Maravilha. Obrigado aí por receber o Adipo. Obrigado a vocês pela visita aqui. Conta um pouco pra gente da história de vocês. Então, cara, a Madeval, ela se iniciou 1º de janeiro de 2015, em parceria com a Resimade, em secagens de madeira. E o produto final em barque ao porto e para exportação. Mas a Madeval já vem aí há mais de 20 anos no ramo da madeira. Começou tudo com o teu pai, né? Isso, iniciou tudo com o meu pai. Eu sou a 2ª geração. Ele tinha uma pequena serraria num bairro próximo aqui, mas o mercado antes era só mercado interno. E hoje o nosso porto é só mercado externo e para exportação. E hoje vocês exportam pra quais países? Nós exportamos pra Estados Unidos, México, Canadá e uma boa parte da Ásia ali também. Qual que é o diferencial aqui da Madeval? O diferencial da Madeval é que nossa equipe, ela é muito bem treinada. Nós temos uma cultura voltada para entregar um produto de melhor qualidade possível. E a nossa matéria-prima, ela é muito bem classificada. Desde a tora, no mato, até na serraria e aqui também no destopo, que é o processo final que nós fazemos. Legal, Marmar. Obrigado, sucesso aí pra vocês. Obrigado vocês, igualmente. Obrigado. Essa foi mais uma visita ao Woodflow. Se inscreva no nosso canal e acesse nossa plataforma para receber as últimas notícias sobre o mercado de madeira do Brasil. Tchau. 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 Tchau.